Eu coloco as coisas da seguinte maneira, nós estamos caminhando, o evento mais importante que nós temos esse ano, eu já falei pra vocês várias vezes aí, é a eleição americana. Eu não sei se essa ofensiva ucraniana tem alguma ligação com as eleições dos Estados Unidos, eu não sei. Agora que eu acho engraçado, que não mencionarem nada os F-16 aqui nessa ofensiva, não apareceu o F-16, eles não mencionaram nada. Não puseram os F-16 pra sobrevoar o território russo. Gente, essa história do F-16, cara, é um bom avião, não tem dúvida disso, é um excelente avião, mas o que a Ucrânia vai receber, uma que não são modelos mais modernos, não são os modelos mais, as versões mais atuais, são versões, pelo que eu vi aí, é um apanhado de várias versões mais antigas aí que eles conseguiram. Falou-se em cerca de 60, 70 F-16 do total. A verdade é que mandaram até agora uma meia dúzia, espera chegar até 20, em 20 até o final do ano, ou seja, vai ser um avião antiquado, com pouca gente treinada, a conta gotas. Não vai fazer diferença nenhuma. No máximo ele vai servir de mais um troféu lá junto com o Abrams lá na exposição lá que eles montam lá em Moscou. Bom, a gente tem que lembrar que até o Estado Islâmico já derrubou o F-16, né? Pois é. Até o Estado Islâmico. O Hutis também, o Hutis adora o Brasil. F-16 e drone com eles, eles adoram.